Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, equipe completa, Charles, Jean, Wesley. Galera, a gente veio aqui hoje numa lenda pesada. Já aconteceu muita coisa nesse local, galera, mas muita coisa mesmo. Aqui é um posto de gasolina, restaurante. Na realidade é uma parada de caminhão que está abandonada, galera, há mais ou menos. Cara, no mínimo, vamos chutar aí uns 30 anos. No mínimo, no mínimo. A gente não sabe ao certo o porquê que esse local fechou. Mas ele está fechado, galera. Passa uma rodovia lá em cima, movimentadíssima. E a gente tem amigos caminhoneiros que relataram pra gente que ao eles passarem aqui de noite, verem movimentação sinistra, galera, sinistra. Lá no fundo, a gente veio pra gravar tudo pra vocês. Galera, fortalece no like pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Pra ele divulgar nosso conteúdo, galera. Porque volta e meia chega uma mensagem do YouTube falando que o nosso conteúdo é de violência. Que é pra nós mudar um pouco o foco do nosso vídeo. Mas não é de violência, galera. Vocês sabem que não é. Quem gosta do sobrenatural, quem gosta de vídeo assim, galera. É um entretenimento pra uma pessoa que gosta de terror, galera. Então, deixa o like pro YouTube entender que vocês estão gostando. Se inscreve no canal e rumo a 10 mil, galera. Vamos rumo a 10 mil, né? Obrigado, galera. Sem mais enrolações. Só lembrando, galera. Tipo, você assistindo, galera, tem que curtir, galera. Tem que curtir. Esse like lá que ajuda bastante, galera. Muita gente... O YouTube manda a notificação pra você. Muita gente assiste e não deixa o like. Aí depois fica reclamando que não chega a notificação, galera. Mas pra chegar a notificação, vocês têm que interagir com o canal. Porque se você não deixar o like, o YouTube vai entender que vocês não estão gostando. E não vão notificar vocês, galera. Então, é muito importante o like. Então, sem mais enrolações. Espero que vocês gostem, galera. Essa é mais uma investigação e... Partiu, galera. Fumo. Mais uma investigação paranormal. Então, galera, partiu. Galera, hoje eu vou usar as armas pelo seguinte. Todo mundo com as armas, galera. São de Airsoft, lembrando. Só que esse local, ele é perigoso. Vai muito bem, né? Muito perigoso, galera. Aí a gente tem que... Isso aqui é a geada. É, a geada queimou tudo o mato. Muito frio na nossa cidade. A geada matou. Viu? Wesley e Charles, se quiser dar uma olhada aqui no fundo aqui pra mim, eu e o Jean, vamos entrar aqui pra nós gravar tudo rápido. E aí tem que ir. Tem alguém aí? Tem que ter um buraco, Jean. Não tem que ir. O Jean. Tem alguém aí? Chega... Ok. Tem alguém, eu penso que se manifeste. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não tem nada Vai lá será? Vai lá Vai olhando aí já Vazio? Tudo vazio Mas aqui Lembra aquela vez? Bem ali ó Do lado dessa árvore Chega meio pior Cuida aí O barulho né galera É da avenida que tem uma BR do lado É uma rodovia movimentada 277 né Quem sabe Vazio galera? Ok 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 Vazio Vazio aqui Não tem nada Vazio Lá né Lá lá Deixa eu ver Lá nenhum Vazio ou não está aqui? Não tem nada Vazio 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 Porque está muito abandonado Porque está muito abandonado Barulho Vazio 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 Olha Opa Opa Ô licença aí Estão gravando Beleza? A gente só está gravando o local Valeu Pode estar tranquilo Desculpa Valeu Valeu Viu galera A gente está sujeito a tudo Viu Morador de rua nesse local galera Que susto ia O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Que dó né cara? Nossa Estava descansando Olha essa porta é sinistra cara Essa porta me arrepia hein Olha só Olha só Olha só Não tem nada aqui Você viu, galera? Deslocar abandonado, muito morador de rua No vídeo passado a gente ajudou aquela mulher, né, cara? A gente ajudou, né, cara? Cara... Vamos... O que vocês acham, rapaziada? Vamos ajudar ele, mas vamos deixar em off esse, né? Você viu, ó? Ó, rapaziada, vamos conversar entre nós aqui Você vê, né, cara? Como... Que dó, né, cara? Mais um, cara No vídeo de domingo nós ajudamos aquela mulher na caixa d'água lá Aí no outro local que perigosíssimo, cara O local perigosíssimo Mais um morador de rua, galera Então, galera, a gente vai ajudar ele, mas não vai gravar Porque o que é de coração não é pra ser mostrado, cara Verdade, meu Deus doido Não vou caramba apontando, cara Não, aí você vê, né? Cara, você assusta, né? Eu vou bem de boa agora Acaba assustando, né, cara? Lembrando, galera Já são mais de meia-noite, cara Que dó Vou olhar aquele banheiro ali, gente Essa parte aqui Lembra da vez que não dá pra enxergar nada aqui? É que o mato secou O mato secou Ah, é, tinha alimento Ah Aquele dia ele... Eu acho que ele viu nós e se escondeu, rapaziada O que você acha? Eu acho que ele viu nós e se escondeu, cara Mas você acha que foi ele que assustou nós Aquela primeira vez que a gente veio? Não, acho que não Acho que ela veio não foi Acho que não Foi também E era mais tarde, né? Ó, galera, o local sinistro Vamos apagar a lanterna pro pessoal ver mesmo Ó, galera Como que é o local, ó Só a luz da lua, ó Galera, lembrando Cara, já é meia-noite e meia, galera Pô, mas tem um carreiro assim Pô, o carreiro aqui nem podia não segmentar Porque tava muito sujo Vamos gravar ali? Vamos ver Ah, aqui tem outra parte já Que a gente não conseguiu gravar Vocês cuidam das costas, hein, rapaziada Tem alguém aí? Olha já Olha a cara Tem alguém aí? Parece que fecharam a porta Pega a minha frente já Opa A cara é grande, hein Cara, é grande, Gia Olha o Brasil Lembra que a gente não tinha vindo aqui Por causa do mato? Não, não O mato é alto, né? Faz o saída? Faz o? Tem uma saída aí? Fizendo o outro por lá Eu espero, ó Tá, eu pego aqui Ô louco, viado Mano do céu Tem alguém aí? Ó, cara Uma cuia de chimarrão Ó, cara Que já pisa o louco Tem alguém aí? Olha, Charles Nós não vimos Nunca Ó, mais um carreiro Olha, louco Tem alguém aí? Cara, tá bem limpo aqui, Charles Olha, cara Olha, cara É grande pra trás Isso é isso, né, cara? Não, não, não Opa, tem alguém aí? Ó, aqui Pega lá naquela parte, né? Sai Ô, Gia Ó, aqui também Acho que dorme Morando no ruído aqui, ó Pô, decide mesmo, né? Ó, tipo Te usa uma cama, uma cama, né? Foda, né, cara Nossa Tira de uma cama, né? Tem um chile, né? Tem alguém aí? Vem lá, mulher, lá, ó Morar assim, nisso, hein? Será? Morar assim, banho Tem alguém aí? Sei lá Tem uma maravilhosa Ali é grande, cara Vai pra lá e vem pra cá Pô Pô Vai lá, né? É bem grande, né? É bem feliz, né? É bem feliz, né? Vazil, vazil, vazil Vazil, vazil Vazil Ó, cara Tá Que isso que vamos lá Tem uma porta, tá fechada, né? Vazil, 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 vazil Vazil, vazil, vazil Vazil, vazil Vazil, vazil Vazil, vazil Vazil Vazil, vazil Vazil, vazil Vazil é grande para lá. Sério? É, é grande, cara. Vou com você fazer a guarda. Faz a guarda. Aqui fica onde a gente tava, né? Aham, nós saímos. Vamos pra lá? Pô, a quantia que muda, né, cara? A geada, né? Olha, rapaziada, a geada que cai na nossa região. Tava no peito aquele dia, né? Vimos, né? Primeira vez. Cara, olha o diferente que tá aqui. Opa! Barulho. Tem alguém aí? Viu? Estamos só gravando. Dois, pega essa porta aqui pra mim, fazendo um favor. Nossa, cara, que porra. Olha, assim. Tem alguém aí? Opa! Parou? Aqui tá sinistro. Tem alguém aí? Tem alguém aí que me responda. Vazio, vazio, vazio. Quero os banheiros. Viu, Jean? Por isso que a gente usa armas. São de Airsoft? São. Mas pra proteger, né, cara? Segurança, né, galera? Ó, se sair lá, eu não vou experimentar com o dedinho. Olha o dedinho, meu conheço, hein? Nossa, você tava aí, cara? Eu queria mostrar aqui, ó. O que é que ele, cara? Vai pra lá, eu não sei bem. Será que tá perigoso, cara? Senhor, ele está tornando que eu vou parar. Tipo, alguma coisa é sobre... Vazio, rapaziada? Viu, galera? Mas quem assistiu o primeiro vídeo, lembra? Daquela janela, ó. Então, galera... Lembra até hoje, ó. Cara, sabe o que que eu fiquei aqui agora me veio na memória? Aquele dia que eu atirei no que tava ali? Foi eu ter acertado algo inocente, cara. Pra quem lembra, galera? Apareceu uma aparição bem aqui, ó. Nessa janela aqui, galera. Vazio, né? Eu acho que... Vai ter nada, rapaziada? Precisar de ir embora? Hoje tá bem... Tem um cara dormindo ali, né, cara? Então fica ruim, né? Partiu? Partiu, né, galera? Então, galera... Infelizmente, não aconteceu nada sobrenatural dessa vez. A gente acabou encontrando um morador de rua. E é isso aí, galera. No carro a gente volta. Vamos conversar com ele lá. Vamos ver se tá precisando de alguma coisa, né? E não vamos gravar, galera. Não vamos gravar. Porque é feio, cara. Aquele dia a gente gravou porque, né... Muitas criticaram a gente, né? Então, galera, no carro a gente volta. Então, galera, vamos fazer esse final aqui pra vocês. É... Tomei um susto. A gente não espera, né, cara? Pela... Ó, galera. Eu não sei, cara. Alguém pode falar que é armação, né, cara? É, parece, né? Ó, galera, a gente gravou semana passada o vídeo que saiu no domingo. A gente tá ajudando aquela mulher lá, galera. É... Ganhamos muitos elogios por aquilo. É... Apaguei muitos comentários, galera. Falando que a gente queria se promover. Gravando um tipo de vídeo. Ah, vocês querem se aparecer fazendo caridade. Ah, é... Cara... Tipo, a gente ajuda, é criticado. Agora a gente ajudou, mas não gravou. Vamos ver. A gente vai ser criticado também. Eu tenho certeza, galera. Galera, ele... A gente conversou com ele. Falamos, ó... A gente tá gravando vídeo pro YouTube. A gente não quer assustar você. É... A gente não gravou isso, é claro. Pra... Falamos, ó... A gente tá indo embora. Pra ele dormir tranquilo, né? Dá sossegado, né? Porque, galera, ele viu a arma. Ele viu os piados. Eu, Carlos. Ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo. Ele até levantou as mãos, assim, galera. Eu vou tentar... Eu vou puxar o zoom pra vocês verem. Ele levantou a mão, assim... Nós, opa, tamo só gravando. Me assustou, né? Tá gravando. E, galera, é... Tipo, a nossa cidade aqui é muito grande, galera. E esse local abandonado aí mora muito morador de rua. Muito, 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 muito. É... Ele... Ele tava bebendo uma bebida, né? A gente... Eu acho que tava, né? A gente foi no posto de gasolina, que é o único lugar aberto que tem a essa hora da noite, né? Tá tarde, né? A gente voltou ali e foi no posto de gasolina. A gente comprou algumas coisas pra ele ali. Não foi muito também, porque a gente não tá ganhando nada com o YouTube. A gente ali... A gente não se pode, né? A gente comprou ali um... De novo, né? O que que deu, né? Umas bolachas. Um suco. Um suco ali. Compramos um corotinho, porque dá pra ver que ele bebe um... Ele gosta de uma pinguinha. Então, uma pinguinha, né? Compramos aí o famoso... Como é que é? Camelinho, né? Camelinho. Camelinho. Feliz, né? Ficou paciência. Ficou feliz. Viu, galera? Aqui o dia, os moradores de rua, tudo mandando mensagem pra nós. Vem aqui. Brincadeiras à parte. É decoração, galera. É decoração. Porque é bom, né, galera? Não aconteceu nada no vídeo, galera. Eu fiquei até sem jeito de... A gente ia fazer uma spirit box, galera. Mas eu fiquei até sem jeito de fazer spirit box. Tem pra vocês não ficarem sem vídeo, galera. O vídeo foi esse. A investigação, o lugar sinistro. E tem pessoas que têm coragem, cara, de dormir debaixo. De um trem daquilo ali, cara. É mais normal, né, cara? Galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma investigação. De novo, galera. Não é combinado, galera. Tá acontecendo isso. A gente tem um lugar macabro pra ir nessa semana. Espero que não tenha um morador de rua. E se tiver também, a gente vai lá, vai, vai mostrar. A gente vai lá, vai, vai, vai.